A luna leve das paixões que vem de centro Tu vem chegando pra brincar no meu citar A luna leve das paixões que vem de centro Tu vem chegando pra brincar no meu citar Tu vem, tu vem, eu já estou no meu citar Tu vem, tu vem, eu já estou no teu sinal A luna leve das paixões que vem de centro A voz do mande ou sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto que eu sei